Olá, no conteúdo de hoje a gente vai ver sobre papéis e funções do atendimento, do profissional atendimento, certo? Mas assim, entre tantas funções que o administrativo, que o atendimento tem, na verdade, em relação à agência e o cliente, porque nós sabemos que ele é o elo de ligação entre agência e cliente, ele tem que conhecer o negócio de ambos e poder fazer esse meio campo com a T7.1 Pevô, no sentido de administrar essas necessidades de ambos, na verdade. Então, sim, entre tantas questões próprias do homem atendimento, no sentido dele ser uma pessoa comunicativa, um vendedor, não só um vendedor de serviço, como também um vendedor de ideias, fazer com que os outros aceitem questões próprias do trabalho, do dia a dia, no sentido de provocar mudanças e buscar adesão, não é verdade? Então, é uma pessoa que tem que ter um alto grau de comunicação e, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma pessoa que agregue outras pessoas, que saiba gerenciar esse contexto todo, não é? E algumas das questões principais que eu penso que ele tem que ter é ter uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É saber escutar. Nós temos uma péssima mania de não sabermos escutar. Parece brincadeira que eu estou falando, mas é uma grande verdade. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente está à frente a outra pessoa e a gente está em um diálogo e a gente fica pensando no que vai responder para aquela pessoa. Enquanto isso, o diálogo já passou e, de repente, você está perdido no meio desse contexto, não é verdade? Então, a gente escuta com ouvido, a gente ouve com ouvido e escuta com cérebro, tá bem? Então, nós temos que nos alinharmos dentro desse sentido de aprendermos a escutar, ou seja, vivenciar aquilo que nós estamos escutando, tá? Isso é neurociência, tá, gente? A gente tem essa dificuldade, sim, até certo ponto cultural do brasileiro e, certamente, de outras culturas, de outras regiões também, né? Mas, assim, ó, e, assim, o momento que o atendimento está escutando o real problema do cliente, ele tem que entender o que o cliente está realmente falando, né? Porque, muitas vezes, o cliente nem ele tem informação necessária que precisa ter para isto, né? Para poder passar informação para a gente. Então, outra coisa também, ele tem que ter capacidade de fazer perguntas, né? Porque nem sempre o cliente vai explicar tudo aquilo que precisa ser explicado. E, se eu entendo de marketing, entender do processo do negócio do cliente, vai ficar mais fácil para mim fazer perguntas, né? E, principalmente, aquelas questões que o cliente não entende ainda, como as questões de mídias digitais, enfim, eu tenho que correr atrás, na verdade. Então, se eu não souber escutar bem o cliente e não fazer pergunta, não entender a real necessidade do cliente, obviamente, o briefing que eu vou passar, ele vai estar mal informado. Alguma coisa pode dar errado dentro desse processo. Então, procure se desenvolver bem nessa questão, né? E fazer perguntas próprias sobre as vendas, sobre o corpo funcional do cliente, para poder entender o que está acontecendo, o público-alvo, todas as questões têm que estar muito bem constituídas no atendimento. e ele tem que saber traduzir essas questões para o próprio pessoal da agência e vice-versa também, né? Por exemplo, o cliente tem alguma necessidade de achar que deve mudar alguma coisa na comunicação, enfim, ele não vai falar para o atendimento com as mesmas características técnicas que o atendimento tem que falar para o pessoal lá da agência, tá entendendo? Então, saber traduzir é uma questão muito fundamental também, né? E saber, conhecer a importância de vender bem as ideias, né? Porque muitas campanhas muito bem estruturadas pelo pessoal da agência, pelo pessoal da agência e tudo mais, elas não passam pelo cliente, porque o atendimento não soube vender essa ideia, não soube explicar as questões próprias, né? É tipo assim, ó, é chegar na agência com os layouts, com toda a campanha e tudo mais, e saber entender por que cada detalhe está ali naquele momento. Eu não posso vender, olha que legal, que bonito, essas imagens, olha só, esse storyboard para o VT, o VT vai ficar muito bonito, enfim, não. O cliente vai, por sua compreensão, vai, em certo momento, vai querer mudar alguma coisa, e a gente sabe que não pode ser mudado, né? Como, por exemplo, uma cor, né? Como, por exemplo, também uma forma ou uma chamada muito bem específica, própria e fundamentalmente dirigida ao público-alvo, e como o cliente não tem esses conhecimentos, ele, muito bem, ele pode ter uma outra percepção sobre isso e vai querer mudar. E se eu não tiver um conhecimento também, quanto atendimento das questões de comunicação, de produção, entre outros detalhes que fazem parte da estruturação de uma campanha publicitária ou de propaganda, obviamente eu não vou saber vender essa ideia, tá bem, minha gente? Então, a gente tem que entender desses diferentes modelos de negócios, né? Que ocorre dentro desses dois tipos de empresas a qual o atendimento atua. Algumas coisas também, como, por exemplo, não ter empatia, né? O atendimento, ele tem que ser uma pessoa empática, ele tem que saber lidar com as pessoas, que se eu for empático, eu vou poder muito bem me movimentar dentro dessas pessoas, se eu for empático, obviamente, eu vou criar atrito, né? E isso não é nada bom. Um dos fatores principais do atendimento é realmente essa questão aí de saber administrar pessoas. Então, muitas vezes, há mal entendimento entre uma pessoa ou outra e vai gerar atrito, inclusive se perde clientes por causa disso, né? E como eu já falei para vocês, a razão de uma agência são os seus clientes, o atendimento, ele tem que trabalhar com essa questão de fazer manutenção dos clientes, né? E por usar de empatia, ele vai perceber esse relacionamento que ocorre e a que ponto se encontra entre agência e cliente e vice-versa, né? Então, muitas vezes, até por falta de compreensão de comunicação, pode ocorrer com que a agência faça um mau trabalho para o cliente, sim, por não ter compreendido. E esse somatório todo que eu falei anteriormente sobre essas questões vão fazer com que o cliente abandone a gente. Isso acontece, ocorre, por mais que a gente cuide. Eu já tive problema de má interpretação e de ir para um evento com a informação errada de um cliente e não era nada daquilo. O que aconteceu no final do dia seguinte, quando a gente entrou na segunda reunião? Sinto muito, obrigado, acho que você não fez o que tinha que ser feito pela gente no dia de ontem. Eu disse, mas como? Por que? O que ia acontecer? Eu disse, não, não é isso que nós queríamos que fosse observado em determinado momento. Enfim, houve uma falha minha na comunicação, por eu não ter perguntado, por eu não ter entendido também no todo o negócio do cliente, por eu não ter me envolvido no marketing dessas questões. Enfim, isso ocorre. É normal, tanto ocorre que eu acho que sim existe o cúmulo de algumas agências comissionarem atendimentos para eles manterem essa meta de manter cliente. Poxa, eu acho que isso é uma obrigação, não precisa ser remunerado de forma extra por isso, eu acho que faz parte da profissão, da profissão, mas sim, existe porque o atendimento, muitas vezes, ele põe um cliente a perder e isso não tem problema. E aí, foi só um cliente a mais? Mas é um cliente a mais que pode estar estruturando o contexto de uma agência. Outra coisa, é o atendimento ser inseguro, ele começar a aceitar muita demanda do cliente, obrigando o cliente, aceitando que o cliente domine ele, no sentido de fazer isso, fazer aquilo, etc. E isso também ocorre, já desde o início, que a gente tem que manter um certo distanciamento, que é como vou me comunicar com esse cliente. Se tiver as ferramentas hoje em dia, na verdade, e uma delas é o WhatsApp, por favor, não fique dando linha para o cliente num domingo, ele vai pegar você como escravo. Ele vai exigir o teu atendimento 24 horas e não é isso que procede. Isso é desgastante, não é? Então, temos que cuidar também dessas questões, que a insegurança promove isso, de eu querer atender o cliente da forma possível, o cliente tem razão. Não, não. Esse negócio que o cliente sempre tem razão, já foi do passado, hoje em dia não é bem assim, não. Porque ele vai fazer vocês errarem. Ou seja, qualquer tipo de cliente. Então, qual é a questão que eu tenho que fazer por conhecimento e por educação, eu vendo a ideia para ele de que está errado. E vamos trabalhar junto, então, na verdade. Então, existem também algumas ferramentas que são próprias do atendimento, já que a gente está falando sobre isso. Eu acho que o e-mail ainda é uma das ferramentas que devem ser muito bem utilizadas, até porque ele é um dos meios de comunicação mais formalizados. E mais do que isso, ele te dá o suporte e segurança de que fica tudo gravado, na verdade, eu mandei o e-mail, olha o horário, olha isso, olha aquilo. E o e-mail, geralmente, ele faz com que a gente tenha uma comunicação mais formalizada. Então, existem vários ferramentos, como o Gmail, o Outlook, entre outros que vocês iam preferir, né? Agenda, o atendimento, ele tem que estar sempre antenado. Tipo, meu Deus, você era para ter ido no cliente hoje de manhã e eu não fui. Não se faz isso, né? Eu acho que, sim, cada um tem o seu jeito. Tem gente que usa a agenda, papel e livro ainda, né? Hoje em dia nós temos um ferramentos como o Google Calendário, por exemplo, ou outros que vocês queiram por aí. Mas eu penso o seguinte, se você tem um alto grau de comprometimento, geralmente a agenda está aqui. Eu acho que a melhor forma de você agendar é o comprometimento. É através do comprometimento, certo? Reunião, eu acho assim, eu nunca gostei de reunião, sabe? Reunião, geralmente, ela serve para a gente marcar uma outra reunião. É muita gente dando opinião, às vezes não se chega ao lugar comum, né? E a reunião, principalmente a reunião, essa física, de você pegar o carro e atravessar uma cidade para encontrar uma pessoa mal planejada que ia para me lembrar da reunião. Espera aí que daqui a pouco eu ajeito isso. Eu vou ter que chamar o Flamengo e tal para participar junto, etc. e tal. E assim por diante. E aí quando você viu, você perdeu mais de uma hora, que também não é um bom negócio para quem gerencia contas, né? Então, poxa, para aí. Nós estamos hoje na era do MIT, né? Tem muitas ferramentas aí, como o Zoom, entre outras, mesmo que a gente utiliza na faculdade. Organizem-se, sejam mais modernos, estejam presentes em vários momentos com várias pessoas sem necessariamente sair do lugar. É isso que eu quero dizer, tá bem? E tem softwares também de gestão de tarefas da agência. Como você administrar isso? Você pode, inclusive, programar para que, por exemplo, na manhã da manhã, às oito horas da manhã, eu mande tarefas para o meu time dentro da agência ou que mande programado já, por exemplo, para o cliente ficar atento. Ó, nós temos menos de 24 horas para aprovar aquela campanha, na verdade. E utilize também, muitas vezes, o telefone, o celular, certo? Porque, às vezes, o cliente não é um bom administrador do seu tempo e ele chega em algum momento e se compromete contigo em alguma plataforma, como o WhatsApp, por exemplo, tipo, sim, eu vou ver isso mais tarde, tá ok. Mas ele tem outras coisas na cabeça e não vai ver. É conveniente, sim, você não está atrapalhando e dá uma ligadinha para antenar e agilizar isto aí, né? Então, minha gente, com isso eu quero dizer para vocês que existem várias ferramentas e várias formas de eu, hoje em dia, estar administrando a minha vida profissional. Então, façam isso também. Existe na internet, vamos dizer assim, um grande elenco de ferramentas para utilizar. Veja quando é que vai ficar mais adequado a você e façam uso disso para te ajudar no dia a dia enquanto pessoa administrativa de pessoas que é própria do atendimento. Ok, minha gente? Mais adiante a gente vai ter mais conteúdos, inclusive como se o atendimento é um vendedor por natureza, não só de serviços, como da sua agência, como também de ideias, fazer com que todo mundo compre a sua ideia. Por exemplo, nós vamos ter disciplina específica como conquistar e manter cliente. Nós vamos ter também, mais adiante, disciplina específica de como fazer o seu marketing pessoal. Isso é altamente necessário, tá bom? Então tá, vamos nessa. Até a próxima. Obrigado.